Pega mais sombra para o entendimento da boca aqui, tem três volumes, existe um volume aqui, um volume aqui e um volume aqui, porque aí a gente tem aquela voltinha aqui, entre esse e esse, já vai criar uma voltinha aqui, aqui a gente coloca sombra, um pouco de sombra no lábio todo, aqui mais forte e aqui um pouco menos. Então, quer dizer, nós temos uma luz maior aqui no centro e aqui nessas laterais, isso aqui ajuda a gente a criar o volume na boca, a anatomia da boca é isso aqui, a partir da percepção desses três pontos mais altos no lábio. A gente vai trabalhando, ele vai criando aí a divisãozinha aqui, você tem as marcações, tem uma sombra aqui por baixo do lábio inferior, enfim, esse entendimento de três áreas.